Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, aqui é a Dark e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a localização das duas luzes aladas do novo reino que veio com a temporada nova. Mas antes já se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Agora sim gente, vamos lá ver onde é que estão essas duas luzes aladas. Então bora lá para esse novo lugar, esse novo mapa da nova temporada. Chegando aqui no Recife do Tesouro, uma luz alada vai estar aqui por fora e a outra vai estar submersa, então prestem muita atenção. Voando aqui a gente consegue ver a torre mais alta e é bem nela que a gente vai encontrar a primeira luz alada. E saindo daqui a gente já vai ver essa ponta de uma construção submersa e é bem aqui que a gente vai mergulhar. Chegando aqui a gente vai procurar essa construção circular que é de onde vai sair uma criatura ali que vai deixar um rastro de cera para a gente coletar. E ali de onde ela saiu é uma entrada que a gente vai descer um pouquinho. Então prestem atenção, tá gente? Chegando aqui já dá de ver uma entrada bem pequena que eu vou circular agora. E é ali que a gente vai entrar, tá? Então tipo, você tem que abrir a portinha e passar por essa passagem. É bem estreito, dá até um pouquinho de claustrofobia. Se eu tivesse que passar por alguma coisa assim para pegar alguma coisa importante, eu juro que essa coisa importante ia ficar lá. Porque jamais que eu ia passar por uma coisa assim tão estreita. Aí aqui tem essa concha que a gente consegue mais um pouquinho de cera. E também a nossa segunda e última luz alada. Então é isso gente, um vídeo bem rapidinho para mostrar onde que estão as luzes aladas. Eu espero muito que tenham gostado. Muito obrigada pela companhia de vocês sempre. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.